Já passaram dois meses e meio desde que um ciclone-bomba atingiu o Estado. Destruiu plantações aqui na região. Engarubos, agricultores ainda não conseguiram se recuperar. E segundo a EPAGRE, ainda vai demorável para refazer as áreas atingidas. Além, é claro, de que para isso é preciso dinheiro. E essa verba os produtores esperam conseguir com financiamentos do governo, já que a colheita não chegou nem à metade do previsto. O caminhão carregado com poucas caixas é tudo o que sobrou. No chão do galpão, que ainda está sem telhado, seu lindomar e o filho separam o resultado do desperdício. Por causa da aparência manchada, essas bananas não serão vendidas nos mercados. Nem essa daqui, que está parcialmente madura. O ciclone-bomba, que atingiu o município de Garuva no dia 30 de junho, destruiu 12 hectares plantados. A expectativa de colheita era de 70 caixas, mas infelizmente o produtor não tinha seguro. Desespero, né? A gente toda a vida cuidando da plantação e zelando e tudo bonitinho. Até meu filho disse, pai, vamos cuidar bem. Se tiver uma folha amarela, a gente tira. O nosso panadal está muito lindo, está bonito, né? E dentro de meia hora, se olha para trás, está tudo no chão. Foi difícil. Foi difícil. Foi muito difícil. Seu Lindomar chegou a receber doação de cestas básicas, mas agora tenta se reerguer. Enquanto protege com as folhas os poucos cachos que poderão ser salvos, ele espera a resposta do governo de um pedido de financiamento. O governo está olhando pelos colonos, né? Os agricultores aí que perderam tudo, né? A agricultura de Garuva registrou mais de 27 milhões de reais em perdas. Os números foram atualizados pela Ipagre. Além das plantas que estavam se desenvolvendo, tem ainda os danos na infraestrutura, que contabilizam quase 2 milhões, como perdas de galpões, insumos e maquinários. Além da banana, por aqui a pupunha também sofreu perdas significativas. Infelizmente, eles não foram os únicos. O Estado contabiliza 300 milhões de reais em prejuízos. E para ajudar pessoas como o seu Lindomar, o governo lançou linhas de financiamento. Uma delas, a Juro Zero. Os produtores de banana enquadrados no Pronaf poderão acessar um financiamento de até 10 mil reais por hectare ou, no máximo, 20 mil por família. O prazo para pagamento será de até 5 anos, sem juros. No total, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina vai investir 2 milhões em financiamentos. O caminho para dar entrada nos pedidos é pela Ipagre. É uma boa alternativa, principalmente para aqueles produtores que talvez tenham um problema junto com os jazantes financeiros, que será feito direto pelo FDR, Secretaria de Agricultura. O Recupera, é CC, menos juros, onde ele tem um limite de até 40 mil reais por propriedade, por produtor, onde o governo subsidia até 4% dos juros. Ainda com, a gente tem, paralelamente, que já é um programa mais antigo, que ele vem, que também acaba entrando nessa linha, o menos juros propriamente dito, que é onde o governo acaba bancando até 2,50 dos juros. Outras linhas que nós temos, tem uma resolução 030, em que ela vai beneficiar alguns municípios. Seu Lindomar tenta recursos junto ao programa Recupera SC. Quando o dinheiro for liberado, será investido em insumos, adubos e compra de novas mudas. Aos 68 anos, ele tenta recomeçar e conta com o apoio do filho mais novo, Lucas. Juntos, eles querem reerguer a plantação da família. E as linhas de crédito disponíveis são fundamentais. Vai ajudar bastante, né? Poder comprar adubo, tudo, insumo, né? E recomeçar? Do zero, de novo.